Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e galera, bom dia pra todos e aqui, se você tá chegando agora de dia, se não é boa tarde, se não é boa noite ou boa madrugada. É o seguinte, acabou de sair aqui o Fort Byte número 98, encontrado em uma tenda longa Viking, ou Viking. Vamos jogar aqui, tumulto é mais fácil se nós saímos do lado correto, vou mostrar pra vocês onde fica direitinho, mas essa aqui é muito simples. E só de falar, você já sabe né, fica lá em cima naquele monte lá que tem aquelas tendas, aquelas casas, Viking lá, aquele barco Viking. Bom, mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui pra vocês onde fica essa localização exata, só partiu, partiu, vamos lá. Show de bola galera, o ônibus partiu, nós partimos juntos aqui, vou mostrar pra vocês onde fica, olha, fica aqui no quadrante B6, ó, B6, fica aqui, beleza? B6, é só jump, e só vamos lá, esse aqui é bem fácil, bem rápido, você vai poder pegar tranquilamente. Eu joguei na equipe tumulto, que é mais fácil, mas eu dei sorte de sair do lado certinho do meu time. Porque se você sai do outro lado, do lado oposto, é, às vezes pode ser um pouco complexo, sacou? Então já vamos na boa ali, ó, já sei onde é o negócio. Bom, já sei, eu acho que eu já sei, acho que é, não, é aqui, tá aqui, tá aqui dentro, ó, ó. Vamos pegar aqui o número 98, acho que tá aqui. Tá aqui, eu já sei, tá aqui, ali, ele, ali. Grande garoto, número 98, é só alegria, vamos fazer aqui a thumb, a thumbzinha. Será que eu consigo? Não consigo. É a thumb, 98, é isso aí, é só pegar, coletou, pronto, é nóis. Valeu, galera, agradeço a sua audiência, espero que tenha ajudado esse vídeo. Se ajudou, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e vamos bombar esse canal aqui. Valeu, conto com vocês, um abraço. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.